Hoje, mais uma vez, vocês vêm às ruas para mostrar para alguns poucos que vocês sabem o potencial do seu país e onde ele pode chegar, tem como, o que pode ser feito. Nosso compromisso era, acima de tudo, um bem mais sagrado que a nossa própria vida, que é a nossa liberdade. E o Brasil se manteve em pé, em grande parte, graças ao homem do campo que não parou. Graças aos caminhoneiros que não deixaram de transportar os nossos bens para os quatro cães do Brasil, tem como, para os portos, que o nosso agro, além de alimentar os dois milhões de brasileiros, alimenta mais de um bilhão de seres pelo mundo inteiro. Vocês estão recebendo a história do Brasil. E vocês, nós confiamos. E vocês, o Brasil deposita o seu futuro. Amigos aqui presentes, muito obrigado a todos. Não é vocês que estão comigo, sou eu que estou com vocês. Para onde vocês apontarem, vão aceitando-nos. Esse é o governo, como eu perco. Esse é o governo que respeita o seu povo e que ama a liberdade acima de tudo. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.